Ontem nós falamos aqui sobre o programa de renegociação de débitos do IPVA e os descontos vão se estender também às multas em atraso. Mas o programa só vale para aquelas que são aplicadas pelo Estado. Pristas e motociclistas que estão com multas em atraso no DETRAN, CETRANS e CFAES terão a chance de negociar e quitar seus débitos. A proposta do governo do Estado foi aprovada na Assembleia Legislativa através da Lei nº 1.705, sancionada na semana passada. Ela prevê remissão de débitos que usuários tenham com tributos e não tributos, no caso IPVA, taxas e multas do DETRAN e da CETRANS. O programa de renegociação vale exclusivamente para pessoas com dívidas de até R$ 3.680. Pessoas que têm algum débito referente a esse tributo, IPVA, taxa de DETRAN, e multas do DETRAN e da CETRANS podem fazer a renegociação pagando 10% do valor do débito. Se for o débito não superior a 1.000 FII, que é R$ 3.680. Isso aí para motos de até 150 cilindrados. Demais veículos pagam 20% desse valor, desse débito, e aí tem o restante em forma de remissão. De acordo com o DETRAN, o Piauí tem em média 600 mil veículos com algum débito. A perspectiva é que 50% entre no programa. Quem também pode aderir são pessoas que estão com IPVA vencido ou multas a vencer até 31 de dezembro deste ano. O formato de adesão deve ser publicado no decreto nos próximos dias.